Se vale, as ferências que eu ia ouvir Se vale 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 Eu sou Porque ele já me comprou Com seu sangue e alegro Vengo a cantar adiós O inquieto de grande virtude Pode crer em meu amor Pois tu sairei em seu Graças te doi Graças te doi, senhor Por a paz que tu saiu Graças te doi, senhor Vengo a cantar adiós O canto de grande virtude Por a paz que tu saiu Por a paz que tu saiu O inquieto de grande virtude Vengo a cantar adiós Por a paz que tu saiu O inquieto de grande virtude Por a paz que tu saiu Pois tu sairei em seu Graças te doi Xamir, 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 Xamir Graças te doi Por a paz que tu estás Graças te doi Xamir, Xamir Graças te doi Graças te doi Xamir Por a paz que tu estás Xamir, Xamir Xamir, Xamir Graças te doi Xamir 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 Eu vou te dizer que estou a descer com Deus Eu vou te dizer que meu amor já me diz Eu não vou te dizer que é o Senhor Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu te acolho Eu vou te dizer que eu te acolho Amém. 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 Ayúdame más y más el grupo de del papá. Mi corazón te quiero descar. Lo que yo siento aquí empecé. Una la más alegría de tú. Es lo que quiero para ti, señor. Mi corazón te quiero expresar. Lo que yo siento aquí empecé. Mi corazón te quiero expresar. 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 Pero o que a tempo